Quando amanhece o dia no meu sertão Parece que a natureza tem coração Quando amanhece o dia no meu sertão Parece que a natureza tem coração A tarde o tangê dos sinos da capelinha Bem perto o cantar dolente de uma rolinha A tarde o tangê dos sinos da capelinha Bem perto o cantar dolente de uma rolinha Quando é noite de lua a tristeza me vem São saudades de um grande amor Quando amanhece o dia no meu sertão Parece que a natureza tem coração Quando amanhece o dia no meu sertão Parece que a natureza tem coração